E aí pessoal, tudo bem com vocês? De Ander aqui pra mais um vídeo no canal E no vídeo hoje pessoal, tamo aqui dentro do All-Star Store Defense Hoje, showcase completo aqui do novo personagem Goku Black aqui no game, né? Já tamo aqui em Namek, obviamente, porque eu vou tá explicando, óbvio, esse vídeo vai ser bem completinho Eu vou explicar toda a minha experiência com o personagem, né? E dizer se ele realmente é bom ou não é, tá ligado? Bom, eu coloquei o Goku Black no time, obviamente, né? Mas eu também coloquei o Sasuke pelo mesmo motivo de, cara, bora primeiramente tá falando sobre o personagem, né? Mas lembrando pessoal, se tu curtiu o vídeo, curtiu o showcase, fica ligado Porque vai sair o showcase dos outros novos personagens também, tá? Sempre que possível, eu vou tentar trazer o showcase pra vocês E também pessoal, quer deixar o seu like, compartilhar, se tu curtiu o vídeo Se não for inscrito, te inscreve, tá? Que ajuda muito o canal Mas bom, pessoal, Goku Black aqui, né? Bora tá lendo logo o início dele, lembrando de ter cheio em nível 1 Até porque eu não pretendo tá evoluindo ele por enquanto Eu digo, já vou dizer Pega o personagem, não fica triste, porque possivelmente ele vai ter uma transformação E pode ser essa transformação que vai fazer ele ficar um personagem bom Já vai entender, tá? Mas bom, dá logo um OP aqui nele E bom, bora logo tá lendo aqui as especificações do personagem, né? Bom, aqui no nível 2 ele tá dando 85 de dano Beleza, ele dá um dano bom, tá? No final, se não me engano, dá 200 e pouco de dano Não é razoável, tá tudo ok É um dano ok pra gente tá tendo no personagem, né? Só que esse dano não é, tipo... Esse dano não é, como eu posso dizer, uma desculpa pra sua velocidade Como assim, Giandrin? Bom, se tu ver a velocidade do Goku Black, ele demora 7 segundos por ataque E quando ele tá em nível máximo, vocês vão ver que vai aumentar 2 segundos Então sim, ele demora 9 minutos pra dar um ataque Isso não é nem ruim, dependendo do personagem Mas se ele tiver um negócio que leve em conta, tipo, a velocidade Porque, tipo, tem personagem que é muito forte, ataca em área E tem que ser lento, obviamente, pra ser, no caso, equilibrado, digamos assim, tá? Só que o Goku Black em questão, cara Eles fizeram pra ser ruim Eu não entendo, cara E o personagem não é bom, tá? Eu digo logo pra vocês, não é bom Porque quando ele tá em nível máximo Já é um spoiler pra vocês Ele tem uma range de 37, se eu não me engano Ele dá mais ou menos uns 200 de ataque, tá? E, cara, ele é um pouco mais de 200, tá? E ele demora 9 segundos pra atacar Só que não é dano em área Então é horrível, tá? Por que é horrível, Giandre? Porque ele demora muito É um personagem muito, muito ocasional E não é um personagem tão bom Mas você fala, Giandre, beleza Tu vai evoluir, eu vou evoluir Obviamente, postando cada uma das evoluções dele, né? Eu achei já dá pra evoluir mais uma vez Agora dá, né? Então, evoluiu aqui, ó Mais 4 de range Agora ele tá com 32 de range Beleza? E, bom Giandre, por que que não é tão ruim até esse negócio? Bom, como vocês sabem Todos os personagens que costumam vir Eles têm evoluções, tal Na história é normal, isso, né? Não é novidade para ninguém Só que, obviamente Isso possivelmente vai acontecer com o Goku Black Então eu já digo pra vocês Não fiquem preocupados Se ele vai ser um personagem Tipo, vai ser sempre ruim Não vai ser sempre ruim Acredito que ele realmente vai ficar um personagem bom Tá aqui o ataque dele, né? Que ele taca essa explosão aqui Explode o personagem, né? Isso, né? E ele é um personagem ruim por enquanto Porém, possivelmente A próxima transformação que ele vai receber Tu quase de certeza vai ser o Rosé, né? Então, cara Já fica na imaginação de vocês O que que o Rosé pode vir, tá? Porque tem múltiplas escolhas pra eles fazerem Acredito que eles vão fazer com a Foice, né? Até porque eu acho que é o ataque mais memorável Assim, do Goku Black Então, acredito que seja ele, tá? Pra eles estarem trazendo no game, né? Como ataque Talvez a Foice com um range No caso, acho que de 50 E acredito, cara Que vai ser uma área de ataque muito bom Possivelmente vai ser um ataque em área bem parecida Com esse Sasuke bem aqui Só que uma área bem maior, tá ligado? Nesse jeito aqui, né? Então, possivelmente Ele vai ser um personagem que sim Quando evoluir vai ser muito bom Acredito que ele vai necessitar de 2 Goku Black Pra você fazer Até porque Caso eu me lembre Eu acredito que Só é 3 Quando o personagem pode ser evoluído Então, como ele não é evolu... Ele não tem evolução antes dele Então, acredito que vai ser 2 E alguns personagens que dinamica Até por isso que eu tô jogando Porque eu quero muito testar ele Quando o caso ele vai lançar futuramente, tá? Então A gente fica na espera Porque acredito que realmente vai ser isso Que vai acontecer, né? Mas bom O Goku Black já vou poder evoluir ele mais uma vez, né? Mas tá aí, cara Não é um personagem tão bom É um personagem pra ter Legal? Sim É legal Guardar ele e tal Ele é 4 estrelas Não é tão difícil de conseguir, tá? Você pode conseguir ele no sumo naturalmente Tipo, no giro e tal É sempre de boa Estar com 4 estrelas Não é tão difícil, né? Mas, cara Como eu disse pra vocês Não vale tanto a pena Contra outros personagens Acredito Como eu disse Ele é o pior da atualização, né? Acredito por enquanto Ele deva ser o pior, né? Em questão de força e tal Nesse negócio ele não é tão bom mesmo Mas, acredito Futuramente, como eu disse Ele vai ficar um personagem bem interessante, tá? Mas tá aí, ó Ele tá no máximo agora Agora ele vai atacar, ó 9 segundos, né? E ele agora ataca um Gamen Gamen Hand A gente até vê aqui, ó Aí, ó Mas é um Gamen Gamen Hand Que não dá em área Que é meio chato, cara Bem que poderia, né, cara? Tipo, ó Ele ataca reto Bem que poderia sim em área, né? Ficar bem interessante Mas tá aí, ó Ele dá um total de quanto de dano? 235 de dano Ok Ele dá 37 de range E 9 segundos de ataque Ok Mas, se eu falar 8 no mapa Serve pra mim Passar no mínimo de Namek? Acredito que sim, cara Eu tô ligado Tipo, não é zoeira, pessoal Obviamente eu tô levando isso em conta Porque eu tô testando cada um deles Felizmente eu consegui conta com Outros personagens Pude testar e tal E sim, eu achei interessante cada um deles Ele em si é um personagem bem bonito Eu gostei de como ele ficou, né? Aqui com a aura dele Os ataques são bem bonitinhos Mas, por enquanto É um personagem que eu acho Que não é tão interessante, tá? Mas, bom Bora upar aqui logo o Sasuke Mais uma vez Só pra segurar Tanto eu dou o problema aqui E bora ver, né, cara? Eu vou colocar ainda mais um Goku Black Já passa o Wave normalmente, né? Vou colocar mais um Goku Black aqui Pra tá ajudando aqui o Sasuke, né? Eu não passar tanto, né? Beleza Eu vou colocar aqui em Last Obviamente, né? Bora ver o que o Sasuke vai poder fazer Eu acho que vai defender de boa, né, cara? Vai defender O Sasuke consegue defender muito de boa, né, cara? Acabei conseguindo ele, né? Pra quem viu o último vídeo Eu falei que eu ia conseguir ele possivelmente E tal E consegui realmente, tá? Mas bora lá Mais um Goku Black bem aqui, né? Sempre colocar estrategicamente, né? Beleza Aqui eu upar mais uma vez E pronto Bora esperar agora E é isso, cara Resuminamente, o Goku Black Por enquanto ele é isso Mas como eu disse Possivelmente ele vai ter atualização e tal Então É provável que sim Ele faça ser um personagem Que no futuro vai ser um personagem Realmente elogiável Com o seu Halose Ou possivelmente Super Saiyajin Acredito que vai ser o Halose Vai funcionar possivelmente Igual o Broly Acredito eu Se eu não me engano O Broly Ele tem uma evolução apenas, né? Que ele vira o lendário Super Saiyajin Que é mó da hora, tá ligado? Então É, por enquanto é isso, cara Bora esperar Tenho esperança dele ser realmente Um personagem muito bom, né? Até porque, cara Dragon Ball Até agora O pior personazinho Tipo de evolução do Dragon Ball Acredito que seja o Goku Mas até que ele também é útil Então Acredito que eles vão fazer Um bom trabalho Com o personagem em si, tá ligado? Mas bom Bora lá Mais uma evolução, né? E é isso Resumindo Esse foi esse o Tio Case Bora tá jogando até o final Bora ver se ele segura de boa, tá? Eu vou possivelmente tirar o Sashi Depois pra gente ver Se ele consegue segurar A última wave, tá? Ver como é que ele faz Pra segurar a última wave Lembrando Gente, André Até que parte Tu acha que eu devo utilizar ele? Bom Se tu tiver no início do game E tu tiver ele Acredito que tu possa Assim utilizar ele de boa Aqui nesse início Acredito que após o Hokage Quando você chega E ela basta Acredito que já é uma boa Você trocar Até porque lá Eu acho que você já vai ter Uns personagens melhores, tá ligado? Porque como vocês sabem Ela abaixa já tem Desacelerate Se eu não me engano É bem mais complicado Então É sempre bom você tá Fazendo a troca de personagens Até porque ele é bem Substituível por enquanto Então Tá ligado Essa é a minha dica Pode usar ele até o Hokage Que eu acho que tá de boa Até porque é um mapa bem grande E tal Mas acredito que Após isso aí Você já pode estar substituído ele Beleza? Tá aí né pessoal O Wave 15 Que é agora pra gente Bora lá passar logo aqui E bora ver se eles conseguem No caso segurar Colocar um total aí De 6 por enquanto Tô tentando colocar esse Mais um no nível máximo E bora ver como é que vai ser Cara Eu não vou tirar o Sash Porque Por enquanto O Sash Tá dando uma segurada muito boa Porque como você pode ver Ele consegue até que matar Esse aqui Ele não vai conseguir Eu acho Viu um de 300 De vida É uma impressão minha Não né Eu acho que ele só chega a 200 Mais ou menos Então ele deve conseguir matar Todos aqui de boinha Com o Hit Bora ver aqui Por enquanto é de boa O Sash Tá segurando aqui Mas eu acredito que vai dar de boa Pra ele estar segurando Aqui um pouco melhor Vou até tirar aqui Cadê? Seu o Sash Bora vender o Sash Só pra fazer o teste No caso Cadê? Tira o Sash Aqui Coloca aqui agora O Goku Black Mais um aqui E bora ver Como vai ser o teste total dele Acredito que o chefe Ele vai conseguir destruir de boa O negócio é Mais esses botzinhos Como tá aqui Aqui um bocado De Goku Black Bem bonitinho Ele é um personagem Bem bonito Um personagem bem da hora No anime Mas tá aí cara Bora esperar Tenho esperança Que o personagem realmente Vai ficar bom Nas próximas tradições Que vai vir em evolução E tal Eu acredito que ele vai ficar bom Como eu disse no início Digo até agora Tô na esperança De ele realmente ficar Um personagem ok Só espero que eles não botem Três personagens pra tu ter Porque cara Vai ser complicado Vai ser complicado Porque pegar personagem na Mac Não é um negócio tão ruim Até porque é bem fácil De pegar Vem na loja E todo mundo consegue passar de boa Tá ligado? Mas bom Bora lá né Tá de boa por enquanto Dá pra todos Ah não ó Como eu disse Exatamente Tava em dúvida Se eles ficavam tão fortes Mas sim O Goku Black Necessita de dois ataques Precisa de dois ataques De dois do Goku Black Pra realmente Tá destruindo um dos verdinhos Mas bora ver né cara Bora ver se eles vão conseguir Se segurar né Tem dois mil de vida Acredito que sim né Bora ver aqui E bora lá cara É realmente foi isso Pessoal de showcase Né dele E bora ter esperança Cara Que o personagem Realmente vai ficar bom Tá ligado? Os outros ficaram incríveis Ficaram incríveis de força E tal O visual A personalização E se o estilo De todos os personagens Ficaram muito bonitos Os ataques Ficaram bem bonitos Mas Bora ver se futuramente Ele vai ter isso Beleza? Mas bom Conseguiu o Alien Soldado Nível 1 Boa Mas foi esse o vídeo Eu espero que você tenha curtido Espero que tenha curtido o showcase Fique ligado no canal Fique ligado no canal Porque obviamente vai ter showcase De cada um desses novos personagens Aqui pra vocês Lembra de deixar o like Compartilha pros seus amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Muito obrigado pessoal E eu vejo vocês Pra mais um vídeo No canal de All Stars Torre Defense Tamo junto E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau